É 15, é 15, é 15, é 15, é 15. O Comitê da Família da Coligação Mato Grosso em primeiro lugar foi inaugurado com a presença de quase 3 mil pessoas. Ao chegar ao local, Silval foi recebido de forma calorosa. Candidato à reeleição pelo PMDB, Silval Barbosa, estava acompanhado da esposa, a primeira-dama do Estado, Roseli Barbosa, do candidato ao Senado, Blairo Maggi, do PR, e de candidatos a deputado federal e estadual nas eleições de outubro. Durante seu discurso, Silval ressaltou a importância do Comitê da Família para a campanha eleitoral. Desta forma que eu vou trabalhar muito com políticas públicas que possam, todos os efeitos, os resultados das nossas ações, produzir qualidade de vida para aquele cidadão que está esperando o governo. E assim é o nosso compromisso com as famílias do Estado de Mato Grosso estar trabalhando duramente no combate às drogas, na melhoria da saúde, na melhoria da segurança pública, para que as famílias tenham paz e tranquilidade dentro dos seus lares. O Comitê da Família foi criado em 2002, durante a primeira campanha de Blairo Maggi ao governo de Mato Grosso. A reedição do comitê será coordenada por Terezinha Maggi e pela primeira-dama do Estado, Roseli Barbosa. E é uma prioridade na nossa eleição, a família, as questões da família. Nós queremos aqui um espaço para discutir as questões das crianças, dos jovens, a questão da família, a questão da moradia. É um espaço da família. Nós colocamos à disposição de todos os nossos candidatos que possam estar fazendo aqui suas reuniões, suas discussões, para que a gente possa, então, depois estar buscando programas e ações que atendam toda essa demanda. É 15! É 15! É 15! É 15! É 15! É 15!